Eu não conseguia me ver como uma mulher negra, com cabelo 4C, para esperar crescer, eu não tinha paciência a só cuidar, eu não tinha paciência em ver beleza nele. Mas agora nessa pandemia, eu acho que a era das minhas tanças tem que ir embora e ele tem que reinar em algum momento e foi esse momento agora da pandemia que eu tirei as tanças, que eu cortei e assim, eu estou me sentindo a pessoa mais linda desse mundo. Enfim, nossas ancestrais tiveram muitas vivências dolorosas e aí a gente tem esse dia hoje como o dia nosso, né? E aí eu estava pensando, será que eu devo comemorar? Mas aí eu pensei também que a gente já sofre tanto, né? Por que a gente não pode tirar um dia para a gente sorrir, para a gente comemorar? As nossas lutas, que são várias. Então, assim, eu acho super que a gente deve comemorar, assim, nem que seja um pouco, né? O nosso dia, a gente se observar como preta, reconhecer as nossas ancestrais. Teve essa ideia de fazer um coletivo de mulheres negras, só que a gente estava ainda muito naquela parte de focar no cabelo, né? Saber que precisava discutir outros temas, outros assuntos e a gente começou a fazer os encontrinhos na praça. Aí todo encontrinho era um tema diferente. No primeiro encontrinho foi maravilhoso. Teve roda de capoeira, teve um momento de musical vivo, teve um momento da gente explicar sobre trance, sobre cabelo, sobre tudo. E a gente sempre fazia encontrinhos, sempre ia muita gente. Aí, como eu falei, né? Infelizmente, a pandemia atrapalhou a vida de todo mundo. Mas, assim, estava sendo e é uma revolução muito grande, porque muita gente começou a vir no encontrinho, começou a entender, porque a mulher, assim, se, infelizmente, a mulher negra não tem visibilidade no interior, parece que é pior, sabe? Eu tive que mobilizar a escola pra gente fazer alguns movimentos na escola, pra gente tocar nesses assuntos, porque, de fato, na escola não tinha. Então, assim, eu tive presenciais professores, homens brancos, que, meu Deus do céu, falavam coisas horríveis, assim. Até hoje, eu nunca mais me esqueço, assim, que é esse racismo mesmo, Ianê, que é o racismo naturalizado, o racismo institucional, né? E nos persegue de todas as formas. E eu me lembro muito bem que quando eu, tipo, ia pra escola, ou eu me arrumava mais um pouquinho, eu sempre escutava as pessoas dizendo que era uma preta muito metida, sabe? Porque as pessoas já são acostumadas a relacionar o preto com uma pessoa que é desleixada, que não tem nada, que merece pouco, que sempre tem que ser apagado, né? Direitos e tal, é um bagulho muito pesado, assim, sabe? Esse lance da desumanização, de não fazer a gente enxergar que a gente é merecedor de tantas coisas, né? Que a gente merece estar nesse espaço, que a gente merece um emprego bom, que a gente merece isso, é aquilo chamado, né? E ter direitos e viver bem, porque é isso que a gente quer, né? O Estado deve promover esse bem-estar. Eu acho que um empreguinho de um salário mínimo vai ser ótimo pra mim, porque é isso que me basta. Na minha vez, tanto potenciando aquela outra pessoa, sabe, preta, só que ela não consegue enxergar porque é o racismo, ela não consegue se enxergar naquela profissão que ela acha maravilhosa, que ela tem potencial, só que ela diz, não é pra mim. A gente é muito vaginalizado, a nossa cultura, a nossa história é demonizado, né? A Igreja Católica demonizou a gente de várias formas, nome, religião, como... Então, assim, é algo que é uma estrutura que ainda tá muito forte, né? Só que os nossos ancestrais fizeram muitas coisas, assim, pra que a gente tivesse esse lugar hoje aqui, pra gente ter esse acesso hoje aqui. A gente tá fazendo uma mudança de uma porra, véi, só tendo esse tipo de conversa. Porque eu aprendo contigo, tu aprende comigo, entendeu? Se é uma reciprocidade, aqui é dororidade, né? Não é sororidade, é dororidade, porque a mulher preta a gente entende pela dor também. A gente aprende muito também com as pessoas que vão pro nosso encontro, né? São meninas, meninos de 13, 14 anos e que falam que a gente inspira elas e eles, né? A gente fica muito besta, né? Porque a gente nunca imaginou isso, a gente nunca imaginou que uma pessoa pudesse assumir seu cabelo natural por causa de mim, por causa de Breno, por causa da Núbia. Então, é uma coisa que apareceu todo instante pra gente, mas chegou tão perto que é algo... Por mais que seja difícil, sabe? Conversar com as pessoas sobre algum assunto que seja tão marginalizado, a gente vê que surte efeito, né? A gente tá quase dois anos já nessa caminhada, a gente vê o quanto Vitória tá mudando, o quanto as meninas estão se aceitando, o quanto as meninas estão se aceitando. Então, a gente vê que tá acontecendo, né? Foi a ideia do tema que a gente deu, foi sobre relacionamento afrocentrado e sobre a potência que há em pessoas pretas se amando, né? O quanto é revolucionário, o quanto isso muda, né? Vida, de fato. Porque só uma pessoa preta vai reconhecer a dor de outra pessoa preta, né? Entender e acolher, então por isso que é tão importante. Até essa reunião aqui, é um relacionamento, é um amor preto, né? Então, é uma potência, assim, algo que realmente muda, o que realmente revoluciona. Não só falar sobre a dor, mas se curar também, né? Que a gente se cura quando a gente tá junto, quando a gente conversa, né? Quando a gente se abraça. Enfim, eu acho que começa daqui, né? Do amor. Essa irmandade que a gente tem é algo muito revolucionário. E, velho, que muda a gente, sabe? Muda a cabeça da gente, faz a gente pensar, repensar. É isso. Obrigada, Breno. Pronto, tô com a chama aqui, ó. É, rapaz. Você vê os portos, né, Manuela? Vamos com calma. Ser preto, ser preta é muito mais do que nos ensinaram, sabe? E aí, vai.